Um adolescente foi preso pela Polícia Militar Pernambuco por suspeita da tentativa assassinato que ocorreu nesta manhã domingo no bairro Pina, na zona Sul Recife. A vítima estava em um campo futebol na faixa areia. Testemunhas disseram que pelo menos cinco tiros foram ouvidos. Ao localizar sua residência com autorização sua mãe, foi feita uma busca e 40 grandes grandes maconha a uma escala precisão. Ela relatou não estar ciente do material ilícito e, dada a possibilidade de mãe ser responsabilizada, os membros da família entraram em contato com o menor, que se entregou. Marido escândalo de candidato derrotado em Miss Gay Mato Grosso sobe ao palco e quebra a coroa do vencedor.